Bom dia! Depois de 5 dias de molho em casa, enfim, todo mundo sarou! Quem me acompanha lá no Instagram, fiz um ao vivo lá e contei pra vocês. Começou sábado e é como se fosse uma virose. Depois, no mesmo dia, o pai começou também. E aí o pai foi pro hospital e com o mesmo diagnóstico. E depois, na segunda-feira, eu comecei. Eu achava que eu não ia pegar porque eu tava bem forte, mas eu tava com muita dor no meu corpo. Mas eu tava forte. Só que, graças a Deus, eu não tive diarreia, foi só vômito. Mas hoje já estamos bem. Miguel acordou super bem, mas a gente ainda tá com os medicamentos, né? E aí ele já voltou a dormir de novo. Tá lá no quarto, dormindo. E pra você que quer me acompanhar, sim, em tempo real também, eu posto tudo lá no Instagram. Então não deixe de me seguir por lá também. É Vanessa Moraes Oficial, tá bom? E agora, gente, tô com uma mania de fazer ao vivo lá no Instagram. Ao vivo no Instagram é muito mais legal, porque daí eu consigo responder todo mundo. Os comentários não sobem tão rápido como sobe aqui no YouTube. E é muito legal conversar com vocês sempre. Então, se você não me segue por lá, corre lá e me seguir, tá bom? Acordou, meu amor? E estamos passando por uma fase bem complicada com o Miguel. Ele tá numa fase bem enjoadinho. Não sei se é hoje. E ele quer o que ele quer na hora que ele quer. E essa é uma daquelas horas que a gente para pra pensar, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo uma mãe boa? Será? E assim, o que resolve, ó, vocês estão ouvindo, ele tá rindo. Ele tava chorando até agora dentro de casa. Ele acordou chorando, manhozinho, não quis comer, não quis nada. O que resolve sair de casa? É só sair. A gente vai no correio, a gente vai no mercado, a gente vai levar. Onde eu deduzo que não é dor. Então, se saindo, ele dá risada e ele gosta, ele fica quieto. É uma fase. É fase. E vai passar. E agora a gente chegou aqui no correio. Eles desceram lá. Como eu tava falando pra vocês, o Miguel tá testando a gente, assim, o tempo todo. Que nem a gente tava na garagem e ele pegou o carrinho ali e começou a empurrar. Miguel, vamos passear? Ele, hum, hum, de braveza, sabe? E aí a gente ia tentar pegar ele, ele ficava mais bravo ainda e começava a chorar. E aí eu peguei e falei, então tá bom, a mamãe vai passear. Entrei dentro do carro e fechei a porta. Ele ficou paradinho, assim, ó. Sabe quando fica estátua, olhando pro lado, assim? E aí eu abri a porta e falei, vamos, Miguel, passear? Aí ele veio. Então, a gente tá tendo que pensar muito bem no que fazer. Eles sabem como conseguir o que eles querem. Então, temos que pensar muito bem. Será que a minha forma de educar tá sendo errada? Será que só tá acontecendo isso comigo? Será que sou eu o problema? Será que eu tô ensinando ele errado? Eu tô, assim, com esse conflito dentro de mim, sabe? E eu vi que em alguns comentários, vocês estão comentando que estão mandando cartinhas pra mim. Se pode mandar cartinha. E sim, gente, a caixa postal foi criada pra isso. Então, pra quem não sabe, tá aqui na caixa de descrição. Mas eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês também. E se você quiser enviar uma cartinha, vai ser muito bem recebido. E com certeza eu vou te responder, tá bom? E depois a gente vai no mercado, que amanhã é aniversário da minha mãe. E aí eu tô pensando em comprar algumas coisas pra fazer uma cesta bem bonitinha, assim, com docinhos e tal. E levar pra ela, pra não deixar passar em branco. Então, vamos ver. Vamos ver o que tem no fundo. Então, vamos ver se eu consigo achar uma cesta bem bonita. Peguei uma florzinha pra colocar dentro da cesta. Tô vendo aqui. Paçoca, amor? Ela gosta de paçoca? Vou pegar uma dessa, então. Uma paçoca. É festa junina agora, não é aniversário. Cadê? Tem um salgadinho aqui que ela gosta. Que é de pimenta. Não tem aqui. Vou pegar um Doritos normal. Não tem Doritos normal. Não. Vou pegar um de pimenta aqui, então. Cebola, pimenta mexicana. Agora vamos lá pros doces. Olha, amor, se ele tá na promoção. Nossa, que pregoçoso, que pregoçoso. Que eu também gosto, ó. Nossa, que promoção também. Esse não é maravilhoso. Ah, esse aqui é legal, hein? Esse aqui eu nunca tinha visto. Ah, também não. Olha lá, tem alpino, tem Kit Kat, tem soufflé e tem prestígio. Que é legal pra colocar na cestinha. O OBSPONGE é mais gostoso. 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 Ah, que legal, que legal. Você quer um, amor? Você quer um, Miguel? Não. Não, não, não. Ela tá com vermelha, ela tá vermelha, gente. Olha no vídeo com a rosa vermelha. Ela tá vermelha, gente. Ela tá vermelha, de vergonha. Ah, que vermelha que ela está. Coitando. Você vai explodir. Eu sei que tá com vermelha. Você vai explodir, mas você tá ficando vermelha. Ele parou de gravar. É, nada. Agora, vamos atrás de uma cesta. Né, Miguel? Agora eu tô bonzinho. Você vai ganhar um elefante. E aí, comprei essa cesta aqui, ó. Ela não é tão grande. Só que eu esqueci de comprar aquele plástico pra pôr em cima. Mas eu não sei se vai caber tudo. Porque olha aqui o tamanho do vaso. Não sei como é que vai ficar. Ih, gente. Essa está quase não combinada. Olha só. Não cabe. Essa cesta é muito pequena. E agora? Sim. E os chocolates? Acho que eu vou abrir e vou colocar dentro. Consegui arrumar de um outro jeito. Mas mesmo assim, tá tipo muito socado ali dentro. Tá vendo? Tem de tudo aqui, ó. Mas tá bonitinha, vai. Gente, eu tô aqui fazendo um ao vivo no Instagram. E o Miguel acatou meu celular e saiu correndo. Miguel, dá o celular da mamãe. Me dá aqui, ó. Tá ao vivo ainda. Olha lá, tá ao vivo. Miguel, as pessoas estão falando com você, Miguel. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Puxa, puxa, puxa. Isso. Isso. A fralda. Puxa aqui, ó. Puxa aqui agora. A fralda. Aqui. Isso. Agora o outro. Vou pilar. Aqui. Isso. Tirou. Tirou a fralda. Porque entra na água. Conta, bom, mamãe. O sabão lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Lava minha mão. Como que lava a mãozinha? Isso. Isso. O sabão lava o meu rostinho. Lava o meu pezinho. Lava minha mão. Então lava a cabeça? Oi? 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 Vamos contar uma historinha para os seus ursinhos? Conta a historinha para eles. Hum. Boa? O que eu vou aqui? O que eu vou aqui? O que eu vou aqui? O que eu vou aqui?